Todo mundo no terreiro, ainda tem o sol raiar Toda a luz da poesia é tão doce de cantar E o sol dos atras e dos malagatras eu não quero parar O samba do sorrido canta a nossa pôr do luar É o samba do lente ou até de repente pra gente dançar Se canta, se canta, se canta, a raiz vou bolar Samba é filosofia, vindo ao guia do salão Tem a força e a magia que acende o coração E pra minha alegria, o meu samba vai além É a minha bateria, a paixão verdadeira que me satisfaz Nessa luz da onde me ilumina os nossos cintas É o sol envolvente, presente da gente, nascente da paz Nessa luz da onde me ilumina os nossos cintas O samba é filosofia, vindo ao guia do salão Tem a força e a magia que acende o coração E pra minha alegria, o meu samba vai além É a minha bateria, a paixão verdadeira que me satisfaz Nessa luz da onde me ilumina os nossos cintas É o sol envolvente, presente da gente, nascente da paz Essa luz da onde me ilumina os nossos cintas É assim que é da força e a magia que acende o coração Óra, 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 óra